Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver reconhecimento por foto feito em desacordo com a lei não serve para decretar prisão preventiva. Afastada devolução em dobro de corretagem retida indevidamente. E mais, negada a absolvição a acusado de matar vereadora Marielle Franco e seu motorista. O STJ Notícias começa agora. O ministro Rogério Esquete Cruz negou a absolvição e manteve júri para o ex-policial acusado de matar Marielle Franco. O crime foi há quatro anos. O recurso especial interposto pelo policial militar reformado Rony Lessa buscava a absolvição sumária ou o afastamento da decisão que determinou o julgamento dele perante o Tribunal do Júri pelo assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. Em relação à morte de Marielle, Rony Lessa é acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. E em relação a Anderson Gomes, por homicídio qualificado, pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo objetivo de assegurar a execução ou a ocultação de outro crime. A defesa do ex-policial alegou que não haveria evidência do seu envolvimento no crime, o que justificaria a absolvição sumária. Aqui no STJ, o relator ministro Rogério Schietti Cruz não conheceu do recurso especial e citou uma série de elementos considerados pelo juiz de primeiro grau e depois pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para negar o pedido e manter a realização do júri popular. De acordo com o ministro Rogério Schietti Cruz, entre as evidências estão registros de que Lessa estaria monitorando Marielle por meio de pesquisas online. As informações do processo indicam que as vítimas foram emboscadas, tendo em vista que os executores sabiam que a vereadora estaria em um evento no dia do crime. O relator lembrou ainda que ela e o motorista foram executados com vários tiros na cabeça e nas costas, o que revela que não tiveram chance de defesa. Ainda segundo o ministro, também estão nos altos indícios de que o policial reformado tentou dissimular as buscas realizadas antes da data de execução do crime. Na sexta turma, os ministros mantiveram ação penal contra dono de clínica, acusado de cárcere privado e tráfico de drogas. De acordo com o Ministério Público, o proprietário da clínica para dependentes químicos, o irmão dele e uma médica capturavam os viciados à força para interná-los. Segundo o processo, o pedido era feito pelas famílias dos dependentes químicos e na clínica eles eram mantidos reclusos, dopados e maltratados pelos monitores, inclusive com agressões físicas. O caso chegou ao STJ após o Tribunal Estadual denegar o habeas corpus. Em Novo HC, a defesa alegou não haver indícios de autoria, pois o proprietário, por ser presidente da clínica, não tinha interferência sobre as pessoas internadas. Quanto à acusação de tráfico, afirmou que os remédios controlados eram comprados licitamente mediante ordem médica. Mas a sexta turma do STJ também denegou o habeas corpus. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, observou que há, nesse caso, indícios mínimos que autorizam a persecução penal. O ministro lembrou jurisprudência pacífica da Corte, no sentido de que a propositura de ação penal exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e não a certeza, que somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória. O ministro afirmou também que o acolhimento da tese defensiva de ausência de responsabilidade do proprietário, na condição de presidente da instituição, demandaria reexame de provas, o que é incompatível com o habeas corpus. A sexta turma absolveu um homem que teve a condenação baseada apenas em reconhecimento fotográfico. A decisão ratificou a liminar deferida anteriormente que concedeu habeas corpus para absolver um homem condenado por roubo e corrupção de menores, com base apenas em reconhecimento fotográfico, realizado em desconformidade com a legislação. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, afirmou que mesmo quando realizada, de acordo com o modelo descrito no Código de Processo Penal, o reconhecimento pessoal, embora válido, não pode induzir por si só a certeza da autoria delitiva, exigindo provas adicionais. O ministro acrescentou que se o reconhecimento for feito em desacordo com a lei, será invalidado e não poderá lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar, nem servir de base para a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia do réu. No habeas corpus, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro alegou a invalidade da condenação do suspeito por ter se baseado exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito pela vítima de um roubo, sem respeito às formalidades do CPP e sem respaldo em outras provas. Ao analisar o caso no STJ, o ministro relator, Rogério Schietti Cruz, considerou que os autos mostram que o réu foi condenado exclusivamente com base no reconhecimento fotográfico feito pela vítima. Não houve apreensão de bens, confissão, relatos indiretos, nem outra prova que autorizasse o juízo condenatório. Ao conceder o habeas corpus, o ministro ressaltou ainda que a autoridade policial comprometeu o reconhecimento ao induzir a vítima, apresentando uma foto do suspeito e do suposto comparsa, de modo a reforçar a crença de que teriam sido eles os autores do roubo. Segundo o ministro, estudos científicos apontam que o risco de falso reconhecimento aumenta com essa prática. E os ministros da quarta turma afastaram a devolução em dobro de comissão de corretagem retida indevidamente após rescisão do contrato. Quem explica é a repórter Marina Campos. Deixar de pagar ou atrasar o pagamento de contas é dor de cabeça na certa. Por carta, telefone, o aviso de inadimplência sempre chega. Mas e quando a cobrança é indevida? Esta advogada explica que o Código de Defesa do Consumidor prevê direitos para quem é cobrado indevidamente. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, estabelece que toda cobrança indevida vai ser restituída em dobro quando acontece casos de dolo, culpa, má-fé, quando o fornecedor cobra duas vezes, ou quando ele não verifica que o pagamento já foi efetuado pelo consumidor e cobra novamente. Nesses casos, a lei estabelece essa proteção ao consumidor e, assim, dando ele o direito dessa restituição em dobro. Em um caso julgado pelo STJ, os ministros da quarta turma afastaram a devolução em dobro do valor retido pelo vendedor a título de comissão de corretagem após a rescisão de contrato de compra de imóvel por iniciativa do consumidor. O processo teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul contra duas empresas para apurar eventuais irregularidades nos contratos de adesão para compra de imóveis. O relator na STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, observou ser válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a corretagem conforme tese firmada pela segunda sessão sobre o tema. No entanto, o ministro entendeu que a falta de informação clara no contrato quanto à obrigação do comprador de arcar com o custo da corretagem impõe a devolução da verba retida, porém de forma simples, uma vez que a restituição em dobro prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor só seria cabível na hipótese de má-fé. Para o relator, além do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ter considerado que o contrato foi mal redigido nessa parte, deixando de estabelecer claramente a obrigação do comprador, a retenção foi justificável diante da Lei 13.786 de 2018, a chamada Lei do Distrato, que admite que a comissão de corretagem seja deduzida integralmente da verba a ser restituída em caso de desfazimento do negócio. E a terceira turma decidiu que menção à imobiliária em propaganda de imóvel em construção não torna a empresa responsável por atraso da obra. O colegiado deu provimento ao Recurso Especial em que uma imobiliária requereu o afastamento da responsabilidade solidária por atraso na entrega de empreendimento, cuja divulgação trazia sua logomarca ao lado da identificação da incorporadora. Em primeira instância, a demanda dos consumidores foi julgada procedente e a corretora de imóveis foi condenada, de forma solidária, junto à incorporadora, ao pagamento de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso a título de indenização. Essa decisão foi mantida em segundo grau. No STJ, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, pontuou que decisões recentes do tribunal já concluíram pela ausência de responsabilidade da imobiliária diante de atraso na entrega de imóvel, salvo na hipótese de falha do serviço de corretagem ou de envolvimento da corretora nas atividades de incorporação e construção. De acordo com o relator, a análise do processo indica que o envolvimento da imobiliária no empreendimento se limitou à comercialização das unidades autônomas e o fato de sua logomarca constar na divulgação não denota por si só que a parceria entre as empresas tenha extrapolado a fase de vendas e alcançado as atividades de incorporação e construção de modo a gerar responsabilidade solidária pelo atraso da obra. Sanseverino destacou que as logomarcas foram utilizadas para informar qual seria a empresa responsável pela edificação do empreendimento e qual seria responsável pela comercialização, atendendo ao dever de informação enunciado no Código de Defesa do Consumidor. Para a segunda turma, intervenção em contratos de concessão de serviço público não depende de contraditório prévio. Entenda. O caso teve origem em mandado de segurança no qual o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas pleiteou a nulidade da intervenção no sistema de ônibus de Manaus e do direcionamento para a conta do Poder Executivo Municipal dos recursos resultantes da venda de vale-transporte, passo estudantil e cartões do sistema de bilhetagem eletrônica. A entidade sindical alegou que as concessionárias não tiveram direito de defesa antes da decretação das medidas. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas denegou a ordem sob o fundamento de que não há direito líquido e certo a ser amparado, pois a lei que regula a concessão e a permissão de serviços públicos não exige que a intervenção do poder público seja precedida de procedimento administrativo. O relator do recurso no STJ, ministro Francisco Falcão, destacou que, se tratando de intervenção, o direito de defesa do concessionário só é conferido após a decretação da medida, a partir do momento em que for instaurado o procedimento administrativo para apurar possíveis irregularidades. O magistrado pontuou que a intervenção possui finalidades investigatória e fiscalizatória e não punitivas. Por unanimidade, a segunda turma negou o provimento ao recurso ordinário da concessionária. Os ministros da primeira turma estabeleceram que credor fiduciário, que é a instituição financeira que concede o financiamento, não responde por IPTU antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse. O entendimento do colegiado foi de que o credor fiduciário antes da consolidação da propriedade em seu nome e da emissão na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 do Código Tributário Nacional, que define que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Assim, a primeira turma acolheu exceção de pré-executividade para excluir um banco da condição de contribuinte em relação ao IPTU incidente sobre imóvel dado em garantia em alienação fiduciária. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia mantido a execução fiscal proposta pelo município do Estado contra a instituição financeira sob o argumento de que a alienação fiduciária transfere a propriedade sob condição resolutiva ao credor, bem como lhe atribui a posse indireta do imóvel, de acordo com a lei que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário. O Tribunal Paulista aplicou ainda a súmula 399 do STJ, segundo a qual cabe a legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. O relator do recurso no STJ, ministro Gurgel de Faria, explicou que a propriedade conferida ao credor fiduciário é despida dos poderes de domínio e propriedade. Segundo ele, o credor fiduciário passa a responder pelas dívidas tributárias e não tributárias incidentes sobre o bem a partir da consolidação da propriedade em conjunto com a emissão na posse em hipótese de sucessão. Quanto à aplicação da súmula 399, Gurgel de Faria verificou que a Corte Estadual deixou de observar a orientação jurisprudencial do STJ sobre a limitação dessa competência, segundo a qual não é possível a sujeição passiva do proprietário que não tem poderes de propriedade, domínio útil sobre o imóvel e que é possuidor sem ânimo de domínio ao pagamento do IPTU, casos em que se insere a figura do credor fiduciário. E o STJ Notícias fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho